Lá atrás se falava muito nesse teste vocacional, né? Hoje a gente faz mais outras coisas. Aqui mesmo, no meu canal do YouTube, lá atrás eu fiz um coach acadêmico, onde eu trabalhava, eu fiz várias entrevistas com vários profissionais, dentistas, médicos, engenheiros, psicólogos, todas as vertentes que me apareceram naquela época. E as pessoas gostavam muito. Eu lembro que teve um deles que era falando sobre engenharia mecânica, que bateu, assim, um recorde, sabe? O que é a engenharia mecânica, o que é que faz e tal e tal. E foi tão engraçado que a maioria das pessoas que me procuravam, elas diziam, nossa, aquele teu site é tão interessante, aqueles programas, porque eles trazem a profissão na real. Porque é uma coisa assim, você entra lá no site e fala, essa profissão, ela faz isso, 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 ela ganha x, ela faz e acontece. É uma informação maravilhosa, fantástica, mas ela é informação fria. Ela não traz a vivência do profissional. Quando você traz o profissional e você entrevista, ele fala, como eu cheguei, o que é que eu ralei, como é que eu fiz. No caso da engenharia, cálculo um, dois e três. Nossa, só em ouvir, eu já até arrepio, né? E aí tem toda essa coisa, né? Aí depois ele fala, poxa, aquilo é só na faculdade. É lógico que você vai usar aquilo o tempo inteiro. Mas aquilo não vai ser exigido para você o tempo inteiro. Mas para você, essa informação tem que passar. É tipo um rito de passagem mesmo, né? Mas é tão interessante trazer isso, porque lá atrás eu lembro que as pessoas faziam muito mais o teste vocacional. Isso, isso. Para mim foi tão fácil de escolher, porque assim, cálculo eu não ia para a engenharia nenhuma, né? Exatas não era a minha praia. Talvez as humanas, hoje, eu falo, poxa, eu poderia ter ido para a administração mole-mole. Ou quem sabe até o direito. Mas, cara, a biologia era a que fazia a minha cabeça. Ela que me puxava, sabe? Ainda hoje, tudo que eu vejo que tem biologia, desce redonda. Eu consigo gravar mais rápido, fazer mais rápido e tudo é muito mais interessante. Mas é muito legal também poder utilizar essa abordagem. Sei lá, estou aqui imaginando, você tem um filho com autismo, ou você tem uma criança ou um adolescente que está nessa, sei lá, vou fazer isso e aquilo, aquilo outro. Essa pode ser uma ferramenta bastante interessante, porque na medida que você se autoconhece, você pode fazer uma escolha muito mais assertiva, né? Sim, com certeza. Maravilha, maravilha.